Oi pessoal, tudo bem com vocês aí? Boa tarde! Aí pessoal, a novidade pra vocês aqui é que meu celular caiu na água hoje E parece pessoal que graças a Deus vai consertar, não vai ter muito problema pelo jeito não Eu tô com medo só na hora que eu colocar pra carregar Ficou ruim o alto-falante dele, mas parece que agora pessoal já melhorou, não é secou mais Aí parece que melhorou o alto-falante aqui Eu tinha mandado um áudio pra manhã e aí saiu ruim e ela não tava entendendo nada Mas agora parece que melhorou pessoal, tô fazendo um vídeo aqui já pra aproveitar né E manhã chegou aqui com os amigos da gente também Aí ela vai preparar um almoço aqui pessoal Já tá um pouco de tarde, a gente não tava esperando ninguém hoje né Eu tava só aqui em casa e aí manhã vim umas 3 horas ainda Então a gente só come na segunda-feira lá pra mais tarde mesmo pessoal Aí como ela veio pessoal, já matei um frango ali, uma galinha Aí manhã tá ajeitando lá pra nós comer daqui a pouco, certinho? Aí eu vou subir lá pra vocês verem os amigos da gente que tá aí Que eles vão pegar o almoço com nós, veio trazer a manhã aí, deu uma carona e já Aproveitar e pegar o almoço com nós aqui hoje, tá bom pessoal? Olha só que beleza que tá aí o milho, olha Maravilha, não tá? Aí ó pessoal, o milharal aqui tá Tá uma maravilha aí, graças a Deus viu A abóbora também já tá começando a produzir, pessoal Nessa daqui parece que não, mas é da de perto do chiqueiro já tem Tem algumas já no perto do chiqueiro lá Aí, tá bonito pessoal Bom dia pessoal, pra nós, porque ainda é bom dia, né Que eu tava lá na rua na casa da minha mãe e vim com a querida irmã minha aqui O marido dela, mais um amigo Aí nós tá aqui fazendo um rango agora, olha só Vai dar 3 horas Fizendo uma galinha caipinha aqui, ó Ó, o Gil tá aqui, deixa eu mostrar a galinha logo Pra nós fazer a nossa galinha, né É, fazer um macarrãozinho gostoso Maravilhoso E tudo bem pra nós, ó Filhão da Bahia E Gil veio visitar e ainda tá ajudando até fazer a comida ainda, né É, tô ajudando a fazer a comida ainda logo Pra mim comer bom só, eu tenho que ajudar Pronto Nossa, fica quieta Olha aí, Gil tá aí Senta aí, pode ficar à vontade aí Meu marido tá ali, quer uma bolinha Deixa eu ver cadê o frango, já tá ferventado já, né Aí já ferventou aqui a galinha E tá aí Cuidando da comida agora Fazer um macarrãozinho Aí tem que tá de olho no tempero Aí pessoal, agora o Gil vai catar aqui umas pimentinhas, né Fazer um moio Olha que coisa mais linda do mundo, olha Coisa linda É até carregado, né É coisa de Deus, riqueza Tem mais uns pés, só que é novo ainda Agora esse aí já tá produzindo bastante Ô Gil, aquela chuva derrubou ele Derrubou, ele tava caindo pra lá Eu limpei e coloquei esse pau no meio Pra segurar Muito lindo, viu Deus beza O meu lá não vai crescer também não Vai ficar desse tamanho aqui É, ele não fica muito grandão não Mas fica melhor ainda Só bem claro, tá bom Pode catar, vocês querem catar mais? É só fazer o moio Aí depois eu vou levar também, né Com frango Olha que coisa mais linda, que coisa rica, gente Coisa linda demais Olha que maravilha de sítio Pé-de-manga maravilhoso Pé-de-manga tá carregado, não tá, Gil? Olha que coisa linda, abacaxi, ó Daqui um dia não tá comendo abacaxi madura, hein Maravilhoso Coisa rica, viu, Gil? Tem muita coisa linda, Gil Olha a horta A horta de cebolinha ali tá bonita, não tá? A cebolinha tá linda, viu? Daqui uns dias pra cá, Gil Eu não plantei muita coisa ainda Porque tava chovendo muito Mas na hora que... Olha que coisa linda, ó Na hora que parar Mas acho que vou plantar Muita coisa ainda E Gil preparado Tem uma saladinha de escovo aí, né, Gil? É, ó Você preparou até uma saladinha, né? Até uma saladinha com ovo Daquele jeito Ovo cai pira ainda, hein Olha, pepino Que pimpin Tem um de nós na rua que deu os pimpin Meu pimpin desse tão gostoso, olha Já próprio pra fazer salada, olha O bicho tá carregado, tá? Que coisa linda, ó Eu vou tirar até a horta de comer Isso é bom mesmo É uma delícia Depois nós vamos fazer umas conservas, Gil Quando você vim da outra vez vai ter aí na geladeira É Pedeu Eu vou trazer as coisas É que ela muda de pimenta também, é, Gil? É, não Ali é pimentão Ah, pimentão É Ô, Gil E a coisa não tinha mais O peixe era aqui, né? Era Primeiro eu coloquei os peixes aqui da outra vez Por que você não coloca mais, Gil? Vai chegar acho que amanhã ou depois, Gil? Ah, isso sim Graças a Deus Graças a Deus, não vai comprar não Eu comi peixe daqui, ó Vamos tirar, foi bem gostoso Foi, da outra vez que nós criou, né? Foi, delícia mesmo Gil comprou, foi muito peixe daqui Foi, gostoso mesmo, uma delícia, eu gosto Olha ele fritinho Isso que é no jeito Nossa, na fada de rosca Ô, Gil Olha o nenê de beija-flor em cima Hã? Olha o nenê de beija-flor Aqui, ó Olha o fio aqui dentro Ô, mamãe Poxa, que coisa linda Deu aquela chuvona, Gil E eles passam aí sozinhos A mãe agora não dorme em cima não Só vende a comida É a coisa mais linda do mundo, gente Beijo-flor, gente Olha o nenêzinho É bem feito, né, Gil? É lindo demais Faz com algodão e umas coisinhas Ela só esperando a mãe vim dar comida Olha, gente, os pés de manga Como é que tá A coisa mais linda Tem que ter carregado É muita riqueza demais Não tem igual, não Na roça não tem igual, não, gente Por bem que soubesse Vinha morar na roça Todo mundo da cidade Vinha pra roça Ah, mas é mesmo É bom demais, né, Gil? E ali tá meu negão preto O cardão tá ali Hã? E aí, mãe? Amanhã eu tô aqui com o escorpião Pegando Olha, pessoal, olha como é que eu tô aqui O cuspião Com o dedo O cuspião deu uma no meu jovem Escorpião! Aí eu tô aqui com o dedinho Olha pra vocês verem como é que tá Mãe tá com sorte, né, né, mãe? É, eu tô com máscara muito sorte É, não, tá com sorte mesmo, né Que já foi três coisas Já três escorpião me picou Tomara que Deus me deixe essa aqui Arrindo na mão Olha como é que eu tô E eu comer, pessoal, com a mão E agora? Como é que eu vou comer hoje? Vai, quer dizer E ela nem almoçou, gente, ainda Pois é Não tô com a minha mãozinha esquerda mesmo, né? Mas eu vou fazer o prato dela E vou dar ela na mão Olha aí, tá vendo? Graças a Deus Deixa eu ver como é que tá os rangs aqui Vai fazer o pirão Aqui o feijão Tem que botar o caldo O macarrão O macarrão aqui foi Gil que fez, ó Aqui tem um pouquinho de arroz Já tinha aí, não fez um Né, Gil? É Agora vamos Olha, caipira, gente Olha Olha que delícia Vou fazer o pirão Uma maravilha É agora, né, Gil? Agora Agora Cadê o couro? Aqui, pessoal O couro aqui foi Gil que fez também com ovo Olha ali, ó Tomatinho, olha o salado Aí, ó Não tem igual, não, gente É maravilha É tudo aqui de casa também A colheita, né? Tudo aqui da roça, ó Tudo aqui da casa de minha irmã, gente Coisa linda Coisa linda, maravilhosa Tem mais coisa que eu tirei aqui ontem, ó Não tinha E tinha abóbora aí também Olha, que belim verde, ó Tiradinho na horta, assim, ó Da hora, assim, ó Bom demais, né, Gil? O Gil tá que tá no pirão aí, né, Gil? É, no pirão Pirão de galinha e caipira Maravilhoso Pronto E já tá fazendo moio? Já tá fazendo moio de pimenta Pra comer com o frango de caipira e o pirão Pronto Olha só, gente, ó Olha, gente Que pirão gostoso Olha 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 Que delícia Tá no jeito mesmo, viu? Aqui é cozinheira de mão cheia Quem quiser me contratar por aí, viu? Eu faço comida maravilhosa Qualquer tipo de comida que vocês pensam, tá? Viu? A comida de Gil é famosa, viu, pessoal? Famosa Fazer caminhão pros caminhoneiros, ó É Essa daí Olha só o pirão, olha aqui, Silvio Que delícia Vem, tá comendo, viu? Vai que lindo, ó Olha Olha Ele ficou no jeito mesmo Oxe Olha que delícia Bom demais Aí o rosto de pimenta tá aqui E esse pano aqui é pano de fogão Olha, Desce Gente, eu peguei meu marido pelo estômago, viu? Ali, ó Maravilha que eu tenho, maravilhoso Amor da minha vida Olá Olha que pirão maravilhoso Ficou bonito mesmo, não ficou? O Natal vai fazer um desço aqui Vem gostoso, meu tio Tá no jeito de comer, ó Então, a rosto de uma coisa É Boa, deixa eu ver como é que tá A colocação das comidas Meu, pra gente do céu Eu cortei os pedacinhos Não sei o que me engano Olha Nossa Aí O pescoço é um gosto O que? Pescoço Aí, pessoal Comida, agora não vamos atacar Não, mas é boa pra você Não, moça A mão gosta do peito Já vai tacar o peito Tacou o peito Olha a pinguinha Nossa, Gil é doido Gil tacou a pinguinha Tacou o peito Ai meu Deus do céu Agora pode botar a comida Que agora é como um outro, né Gil Agora eu fumo até as horas Deus tem que acabar comendo um prato Não é delícia É, mas Gil vai comer Agora a gente vai comer aqui com vontade, né Gil Não, foi mesmo de vontade, gente Eu tava correndo de vontade de comer uma comidinha dessa No Natal nós estaremos de volta Já vai ser janta Já que é quatro horas De noite De noite vamos fazer uma sopa, né De sopa Deixa eu pegar a minha também Vida boa, olha o tamanho Oi Olha o tamanho da panela do meu marido Olha aqui no combo não É, filha Só um pequeno Aí pessoal, já tá de noite aqui Agora nós já tá cuidando da comida de novo, né Gil É, e vou comer mais Eu vou comer mais Eu vou comer mais Eu vou comer mais Eu vou comer mais Pronto Agora a gente vai cortar uma batatinha Fazer uma sopinha só, né Vou fazer uma sopa maravilhosa Pra nós comer Porque o frango que nós comer o meio-dia A gente já está rotando ele, gente E eu vou comer sopa Aí pessoal, já escaldei aqui uma goma também Pra nós fazer um biscoito ali, ó Só um quilo, hein, só Só pra nós comer agora quentinho da hora, né Gil Se sobrar, nós tomamos café amanhã É isso aí, não vai lá Todo mundo lá pra dentro da cozinha agora Vou levar aqui a bacia Bora, bora Fazer um biscoito agora Leva uma cadeira pra vocês sentarem lá Aí pessoal, tá só bagunça aqui Vou colocar aqui de eu fazer o biscoito agora Eu não peguei os ovos, mãe Traz dois lá, Gil, fazendo favor pra mim Só dois? Só dois Aí pessoal, um quilo aí que eu tô fazendo O fogo já tá aqui Quenta até umas horas Deixa eu fechar aqui Eu tinha aberto Porque eu tinha esquentado demais Aí, tá no jeito aí agora Deixa eu ver como é que tá o fogo aqui Hoje eu fiz ração aqui também, pessoal Aproveitei agora de tarde Fiz a ração aqui Tá tudo aqui arrumado já Aí O fogo aqui só tá as brasas agora, ó Mas tá quente até umas horas Agora eu vou ajeitar ela aqui de novo Tava quente demais já Tá bem cheio de brasas Agora tá no jeito de fazer o biscoito Ali já tá frio, pessoal Aquela Eu escaldei o biscoito lá Alguma E fui tomar um banho primeiro Aí agora tá no jeito Só colocar os ovos lá Bater e pingar na forma Aí No dia que eu ia Eu tinha um estudo Eu tinha um estudo Eu tinha um estudo Comedinho Eu tinha um estudo Eu tinha um estudo E aí E aí E aí E aqui E aí O Biscoito Você está curioso do escopião Eu levei uma picada de escopião Cheguei com tanta alegria Tinha um almoço com a minha amiga E Silvio e os meninos Aí fui encender o fogo nele Fui pôr um palo aqui O escopião deu uma picada no meu dedo Mas está bem graças a Deus Também colocou tanta coisa aí né mãe Eu coloquei tanta coisa nesse dedo Só que tem hora que dói Tem hora que dói Não pode molhar Só não pode molhar E quando molha só faz morrer com tanta dor Mas graças a Deus estou aqui fazendo uma sopa Pois é que o Gil queria levar no hospital e não quis ir? Aí eu não vou não Mas Deus abençoado vai ficar tudo bem Amanhã hoje amanhecer dia Está bem inchado Eu vou ir trabalhar amanhã Biscuitinho pessoal Já está no jeito aí ó Está comendo biscoito lá Mãe está fazendo aqui uma sopa Ah só tem uma Não botei o frango ainda não Põe já põe logo mãe Ele cabe moleste mais um pouquinho É frango caipira Um pouco moleste mais É Aí o Gil está fazendo um chazinho de erva doce aqui para ela tomar Aí pessoal está desse jeito né Está comendo biscoito esperando a sopa sair né mãe É É Ele está mais tarde E nós só disse que é cedo Ainda mais que estava só eu uma manhã É Foi só eu mais tarde Pois é E eu estava lá dormindo Você não ia fazer biscoito não? Era E agora é bom que a gente fica alegre né? Conversando Deixa eu voltar para lá Olha Coisa linda Deus bem Olha que coisa Olha que maravilha Olha que coisa Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha aí pessoal Acendeu um bocado de biscoito aqui ó Mas com o meme ficou aqui ainda ó E ainda tem um pouquinho assando aqui né No forno Deixa eu mostrar para vocês Tem um tiquinho ali só pessoal Deixa eu ver se foca lá para vocês verem Olha lá Ele tem um tiquinho aqui ó Só um pouquinho E agora nós vamos comer a sopa lá E depois eu volto aqui Deixa ele aí no forno né Acabando de secar Aí pessoal Biscoito e tal é bom viu Olha pessoal Agora nós vamos encarar a sopa aqui agora ó Está cheirando Tem de tudo um pouquinho aqui Tem inhame tem na sopa ó Eu peguei um pedacinho de inhame Eu peguei um pedacinho de inhame Eu peguei um pedacinho de inhame Ficou bom na sopa né Ficou bom na sopa né Olha Gil Nós só faz sopa com inhame aqui É puro Nós nunca tinha feito assim não Assim um inhame Mas com a carminha Algum coisa Agora tem caldo do inhame também Eu vou fazer para vocês Um dia que vai vir Caldo de inhame O pai que faz aqui é tipo caldo Só que a carne não é desfiada Não expõe os pedaços O pão saiu daqui Agora desse jeito Porque é caldo Saiu 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 Aí Gente ó Vamos jantar Ali vira calvão Ali vira calvão Ali vira calvão Eu falei que ali vira calvão Ficou bom Dei para sair Tá quente Mas tá vazia Mãe Virou calvão Bora, mãe. A mãe tá aqui esperando. É, virou calvão. É, virou calvão. Bora comer. Bora comer. Eu vou comer, pessoal. Bora comer. Nossa, tá com as panças que não cabe nada. A gente tá querendo comer, pessoal. É, mãe. Aí passou. Tem que comer. O povo tá indo embora agora, né, Gil? Valeu, gente. Obrigado pelo dia, pela noite. Nós vamos voltar de novo, hein? Gostou, Gil? Beleza pura. Pronto. Valeu, Silva e Odete. Depois voltaremos novamente, viu? Valeu, Jair. Amém. Valeu, valeu. Vocês não vão mandar uma lua pra ninguém lá, não? Que vai assistir vocês. Olha lá quem é. Quem é que vai assistir nós, pelo amor de Deus do céu? Eu dou todo pra todos. Não, ué. Os pessoal conhecidos lá, pelo menos, né? Já manda pra todo mundo também, né? Isso é meu filho, Alexandre. Pronto. É, ele que é que lá tá lá no... Esqueci o nome, já é da goma. Minha filha mora em Castilho do Sul, meu filho mora na Divisa Alegre, e minha outra filha mora em Sergipe. Pronto. Vai tá tudo indo lá, né? Obrigado, senhor. Pronto. Valeu. Valeu, vai com Deus, viu? Valeu, vai com Deus. Valeu, vai com Deus. Obrigado pela visita aí. Amém. Valeu, galera. Valeu.